Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Pokémon Sun, a Renda Mais Ardenas Alok Challenge. Hoje temos aqui Nova Ilha, estamos em Ula Ula e estamos em Mali City, é isto, eu não me lembrava. Mali City tem uma data de coisas, agora é que eu estou a ver, Jesus Christ. Vamos começar, sem mais demoras, deixem já aí o gostei, inscrevam-se no canal, partilhem. Mas no último episódio visitámos o Aether Paradise pela primeira vez e chegámos aqui, tivemos logo uma batalha contra o Uau, porque tinha que ser. O nosso quad está tudo mais ou menos no mesmo nível, entre os 30 e 31, tirando o Thunderous, está em nível 29. Items continuam, itens continuam tudo na mesma, a Lívia vai à frente com o Amulet Coin, por causa daquele money money. Mas temos que aproveitar, estamos numa área nova, não sei se conseguimos ter um encounter nesta cidade, eu ainda não explorei nada, então o episódio de hoje vai ser essencialmente explorar. Primeiro temos um Pokécentro novo, vamos curar aqui os nossos Pokémons, apesar do Uau ter curado depois da batalha. Mas, Pokécentro novo quer dizer shop nova, e se tiver aqui shop randomizada podemos ter aqui itens interessantes, interessantes. Vamos já falar com esta gente. Alguém dá alguma coisa? Ninguém dá nada de nada? Puto, larga o... Ele teve um what? I just got a Mewtwo through Wondertrade. Uau, hum... Eu não me importava de ter um Mewtwo. Não me importava de apanhar um Mega Mewtwo, não. É melhor não aparecer assim nada estupidamente estúpido. Hum, posso não conseguir apanhar. Já vamos com 57 mil. Hum, 10 Ultra Balls, aqui... Não vá aparecer, tipo assim, alguma coisa assim mais fora da caixa. 10 Hyper Potions, temos aqui Items, Burn Eels, mas agora temos Full Eels também, certo? Hum, acho que não é preciso. TM Shop, oh, então isto não é... Isto não é randomizado. Roost, ah, Smackdown, Rockpolis, U-Turn, U-Turn, podia dar muito jeito. Eu acho que não compensa gastar dinheiro, pelo menos agora. Tipo, mais para o fim do jogo, talvez. Hum, quando tivermos que ir para a Liga ou assim. O que é que nós temos por aqui? Nós temos... Visiting Mali... Mali Garden. Ok, o Mali Garden é para onde temos que ir, efetivamente. Professor in Mali... Oh my God, obriga-nos a ir. É isto que eu não gosto. O jogo não nos deixa explorar. O jogo não nos deixa explorar. Ok, Mali Garden será? Espero que dê. Dá para apanhar um Pokémon aqui, certamente. Isto tem... Ok, vamos, conseguimos ter um encounter aqui em Mali City, assim. Esta planta é kinda nice. Eu nem entendo que Pokémon é aquilo. São suabos. Hum, temos ervas. Is a map? Is a map? Hum, é, mais vale. É o nosso encounter já para Mali City. Vamos descobrir já o que é. Quais é que são as odes disto? Eu acabei de dizer que não me importava de apanhar o meu tubo. Oh my God. Eu... What? Quais é que são as odes disto? O que é que é que eu faço contra este bicho? What the fuck? Oh, eu acabei de ter um YouTube Wondertrade. Oh my God. Vamos à lua. Acho eu. É um YouTube. Oh my God. Nós podemos ter uma equipe. Nós além de termos um Thunderas. Nós temos um Zygarde já. E eu não acredito. Eu não acredito. Vou dar aqui Drainings. Psych Up. Isto é para copiar stats. I mean, eu não vou usar o meu Growth nem nada. Pergunta-me. Eu tenho que ir para o Popota. Para o colocar a dormir. Isto é certo. Isto é certo. Assim que ele estiver no amarelo. Como metemos o Sand Stream. Ou se calhar até é melhor já. Se calhar até é melhor já. Não vai acontecer assim alguma coisa assim muito parva. Com o Sand Stream. O Sand Stream começar a dar Critical Leads. Imagina. Imagina. Ele vai a Critical Leads. Do Future Sight. Isto é perigoso. Isto é perigoso. Vou ter que dar aquele Ion. E mudar logo. Não confio. Não confio. Oh my God. Começar logo o episódio. Mystical Veil. Uau. A sério. Agora não posso dar o Ion. Oh my God. Oh well. Oh well. Safeguard for the win. Safeguard for the win. Vamos para a lua. Como sempre. E se eu não te posso meter a dormir. Se eu não te posso meter a dormir. O que é que eu faço? Future Sight. Ataca. É bom dano. Não vou mentir. É bom dano. Jesus. Não vamos inventar. Vou usar uma Hyper Potion. Nós temos dinheiro. Podemos ir comprar mais. Agora não é todos os dias que podemos ter um Mewtwo. Não vou mentir. Não é todos os dias que podemos ter um Mewtwo. Não é todos os dias. Ainda não. Tipo. O Mewtwo podia ter sido o nosso último encounter. No. No Omega Ruby. E infelizmente. Naquela gruta apanhámos já nem sei o que. Tipo um Aromatice ou o que. Quando o encounter mais comum eram os Mewtwos. Aliás eu estive lá a dar grind. Ah. Eu não quero deixar esta. Eu não quero deixar isto passar. I mean. Quick Ball já deve ser um bocado fora de mão. Ei. Eu vou começar a atirar todo o tipo de Poké Ballas. E mais algumas. Eu devia ter usado logo a Quick Ball. Eu devia ter usado logo. E o facto de ter abanado uma vez. Ok. Sandstorm parou. Sandstorm parou. Vamos atirar uma Poké Ballas. Eu tenho três Poké Ballas. Ei. Por que não? Por que não? Eu estou à espera com o Safeguard de passe. Para eu poder ir ao Popota e dar um Ion. Aliás. Se calhar. O Safeguard entretanto deve sair. Ok. Ok. Já. Vamos tentar. Vamos tentar ir dar Ion. I mean. Eu nem vou dar. Ei. Nós ficamos aqui o tempo que tivemos que ficar pessoal. Oh. Mas o Sandstorm. Esqueci-me. Oh my God. Esqueci-me. Oh. O Sandstorm. I mean. O Sandstorm consegue colocar no vermelho. Ele aqui não morre. Ion. Nada de Safeguard. Ótimo. Isto é um bom dano. Ok. Drowzey. Sandstorm. Bag. I mean. Mais valer logo o Ultra Ball. Eu vou logo o Ultra Ball. Temos que tentar. Temos que otimizar aqui as nossas chances. Uma. Duas. Ok. Se assim a banda duas. Com o Sandstorm ele passa a vermelho. E fica a dormir. Ele não tem reserva. Ah ok. Tem que dar switch aqui. Tem que dar switch aqui. Oh não. Eu devia dar switch. Mas. Ele está a dormir. Eu não acredito que ele acorde logo. Vai lá. Por favor jogo. Ajuda-me. Por favor. Eu não quero estar a sacrificar o Popota. Mas esta é a melhor chance que nós temos. Esta é a melhor chance que nós temos. Abandonou três. Oh my god. Oh my god. Oh my. Eu. Quando chegarmos à liga. Quando chegarmos à liga. Pelo menos. Ui. Quero aprender Brunch. Ótimo. Vamos tirar Bite mesmo. Yay. É. Isto está a correr tipo. Incrível. Uau. Alô. A nível 31. Sweet scent. Ah não. Keep all moves. Uau. Alívia 32. Oh. Está tudo a correr bem. Oh my lord. Que nome é. Que nome é que eu te dou. Que nome é que eu te dou. Ah. Oh my. Eu não estava a contar com isto. De todo. Como é que se chama? O Zygarde é o Yrmungandr? O Thunder é o Wastelightning. Que nome é que eu dou a isto? Que nome é que eu dou a isto? Eu não sei que nome. Que nome é que eu dou a este. Não me vem nenhum nome à cabeça. Estou completamente. What? What? Ah. Eu não sei. Eu estou completamente. Estou completamente. Deixa-me olhar para estas letras. É que nem me vem nenhum nome à cabeça. Não me vem. Vai ser matei. Ai me. Eu não sei porquê. Não. Não sei. Estou completamente bloqueado. Não estava a contar com isto. Pressure. Tímida nature. Tímida nature. Oh my. Oh my. Oh my. É tímida. Temos um Zygarde Jolly e um Mewtwo tímida. Oh my God. Isto é completamente quebrado. Isto é completamente quebrado. Meu Deus. Nós temos uma box completamente, ultramente quebrada. Oh my God. Oh my God. Eu não tenho desculpa. Eu não tenho desculpa para perder este Nuzlocke. Eu não tenho desculpa para... Eu não tenho desculpa. Para dar a grind. I mean. Temos mesmo. Com os pokémons que temos na box. Temos mesmo que... Temos mesmo que... I mean. É. Vamos só ver. Que mais é que podíamos ter tido? E agora calha tipo um Shiny depois do lendário. Se isto é tipo Rout of Mewtwo. Oh my God. Só lendários aqui. São só lendários aqui, Zeca. São só lendários aqui. Último. Último. Só para ver. Mewtwo. Kartana. Darumaka. Ok. Ok. Eu nem sei. Nós já temos um Darumaka. Eu nem sei. Eu nem abri aqui o... O meu bloquinho de notas. Vamos falar com o Au. Vamos falar com o Au. É melhor. Ok. Ele não nos deixa passar. Então se calhar temos que ir tipo dar a volta. Temos aqui cenas. Ah pois. Eu agora não consigo usar o Stapland. Eu não consigo usar o Stapland aqui. Temos aqui. Temos aqui slow pull. Let's just take it easy. Não tem ali nada. Ok. Temos um treinador. Eu vou aproveitar para abrir o meu bloquinho. Bloquinho de notas para apontar. O nosso encontro. O nosso encontro. Jesus. É fim. Um Servine. Oh. O Servine. Onde eu agora não estava a ver. Estava a pensar no Servirio. Mali. Mali. Ou neste caso. Garden. Mewtwo. Check. Check. Insane. É completamente incrível. Porquê que eu estou a dar o Pison Tail. Podia dar Bug Bite. Não. Tanto faz. Tanto faz. Super effect. Mega Drone. Quad Resisted. Quad Resisted. E eu sei que nós já estamos em nível 32. Aqui com esta prima. Alivia. Mas. O Servine está em nível 30. I mean. Temos que ir usando o Thunderas. Para ele não ficar muitos níveis para trás. Clefairy. O que é que eu uso contra uma Clefairy? I mean. Podemos usar mesmo o Eslighting. Why not? Podemos mesmo. Vamos com o Alivia à frente. Por causa do dinheiro. Mas. Depois. E lá está. Se este Pokémon aqui. Se este 30. 29. I mean. Estamos. Estamos bem. Em termos de níveis. Ok. O Ponderas está quase em nível. Está quase em nível 30 também. Wake Up Slip. Ok. Tem calma contigo. Tem calma contigo. Clefairy. Choc Ways. Choc Ways. Save. Atenção. Oh my god. Zygarde. Mewtwo. E já temos um Thunderas no squad. Imaginem ainda metermos o Zygarde e o Mewtwo no squad. Não dá. Não dá. Isto fica demasiado fácil. Nós não podemos usar de todo o... Aqui. É para aqui que temos que vir. Temos que ir pelo Lapras. Paralize Hill. Eu não queria pescar. Eu não queria pescar. Ok. Eu não consigo ir mais para aqui. Então para onde é que eu tenho que ir. Ok. Temos que ir dar a volta. É isso. God damn it. Ah. I mean... I mean tínhamos um item daquele lado. Afinal é mesmo para este lado. O caminho. Anda. Criancinha. Vou roubar-te o dinheiro. Vou roubar-te o dinheiro. Não as com os lendários todos. E ainda queremos dinheiro. Imaginem. Na próxima special job vamos poder comprar Master Balls. Imaginem. Qualquer coisa assim. Uuuuh. Coelava. Eu não arrisco. Eu não arrisco. E vou trocar. Tem nível 29. I mean. Eu prefiro não arriscar. Vamos ao temple. Antes que ele saque daqui um hiper mega. Hiper fire blast. Ember. Ok. Ainda assim. Preferimos não arriscar. Bubble beam. Quick attack. I mean. Não tenho Rocky Elmato neste amigo. Se eu tivesse ido ao copota. Tinha que ir um pouquinho. Melhor. Oh my god. A f... Effing Mewtwo. Um Mewtwo. Depois do Zygarde. Depois do Zygarde. Temos aqui algum item. Ah pronto. Bem pareci. Era demasiado. Demasiada área. Aqui é o cantinho. Megalucário. Oh. Mewtwo. As cartanas. Megalucário. Ah. Nós estamos a apanhar umas áreas incríveis neste jogo. Estamos a apanhar umas áreas. Yachiberri. Yach. É demasiada coisa spicy. Só faltava uma destas cenas ser lendário e apanhávamos. Lá está. Se aparecer um lendário. Não. Um shiny. Se aparecerem shinies. Se alguma coisa aparecer aqui. Destas coisas quebradas e for shiny. Ei. Shiny close. Shiny close. É demasiado bom aparecer um shiny para não o tentarmos apanhar. Isso já sabem. Tem aqui mais alguma coisa? Tem aqui área. Tem aqui área. Tem aqui secret ponds. I mean. Podemos ir dar a volta. Nós podemos passar por aqui. Ok. Ok. Ela não nos iria deixar passar de qualquer modo. E aqui o alco. Ok. Ele não quer nada. Queremos ver se temos itens aqui. Eu nem sei o que é isto. Eu nem sei o que é isto. Só para dizer. Ok. Podemos passar por aqui. Oh. Temos aqui o professor. Ok. Temos aqui um item. Blastoise Knight. Blastoise Knight. Ui. Temos aqui um Pokémon. Temos aqui uma treinadora. E eu vou explorar tudo antes de falar com o Professor. Com o Professor. Com o Koi. Dois Pokémon. Ótimo. Torkoal. Não vamos ficar aqui na Lívia. Como é óbvio. Estamos a começar a apanhar. Vamos a entrar outra vez na saga dos Pokémon de Fogo. Tudo. Tudo bem. Drought. Drought. Vamos tirar o Drought. Vamos tirar o Drought. Vamos à Popota. Não vamos ao Pulpitoad. Vamos à Popota. E tirar o Drought. Meter aqui o Sandstorm. Ter a certeza que os ataques de fogo não são assim tão fortes. Porque eu não quero aqui pervoices. Nós somos o Mestre. Body Slam. Get Rocky Helmet. Get Paralyze. A sério. A sério. A sério. Ok. Vou dar o Sandstorm. O Digg é dois turnos e paralisado. Pode ser arriscado. Oh my God. E estamos... Vai começar a pervoice. Vai começar a pervoice. Lava Plum. Aquele Lava Plum me deu demasiado dano. Para o meu gosto. Me deu demasiado dano. Body Slam. Stop it. Stop it. Stop it. Vamos... O Double Beam. Somos mais rápidos. E ainda bem. O Special dele não é nada especial. Não tem por que não matar. Certo? Obrigado. Um pouquinho mais de vida. E ele era capaz de sobreviver bem. Lívia já vem nível 33. Quer Agility? Oh no. Não precisas. Starly. Well. Pace Lightning. Pace Lightning. Pace Lightning. É só um Starlyzinho. É só um Starlyzinho. Por isso o Shockwave não tem por que não matar. E... Chegamos ao nível... 30. E... Chegamos ao nível 30. 3, 3, 3. Ok. Special Attack 90. Tá bom. Tá razoável. Tá razoável. Podia ser um bocadinho melhor. Mas não é mal. Não estou a dizer que seja mal. Temos aqui alguma coisa escondida. Oh... É isto que nós gostamos de ver. Por isso é que nós exploramos. By the way. É aqui em Ula Ula. Já me lembro. Aquilo que eu não me conseguia lembrar no último episódio. É aqui em Ula Ula. Que podemos ir descobrir o que é que é o Zygarde 10%. Porque já temos células suficientes. Ou seja, é mais um Pokémon para a nossa... Imaginem ser na mesma um Zygarde. Oh... Temos aqui item. Temos aqui item. Max Potion. Ótimo. Obrigado pela ajuda. Já agora. Já agora. Cadê os Paralise Eels? Eu não sei que parvoices é que vão acontecer por aqui. Nós temos dinheiro para comprar cenas depois. Nós temos dinheiro para comprar cenas. Mas eu prefiro ir aqui nos conformes. Nos conformes. E será que está na altura de mudar os itens? Por exemplo, o Amulet Coin. E começar a usar o Thunderas. Eu vou levar o Thunderas à frente. I mean, mais vale levar aqui o Pinball. Será que precisamos mesmo? Estou indeciso. Estou indeciso. I mean... I mean... Qualquer coisa... Lá está. Não faz sentido ela ter o Mystic Water. Mas... Também podemos. Eldhite. Vamos lhe dar outra coisa. Qualquer. Temos outro Cover Fossil. Mas já... Já... Fomos lá com um Cover Fossil. E deu um Sosbuck. Mas... Ei. Podemos usar este Cover Fossil para um outro Win Counter. Deixamos isto para depois. Waterstone. Toxic Plate. I mean... Toxic Plate. Scissorite. Scissorite. Oh my God. A quantidade de cenas interessantes que nós temos. Poison Jam. Poison Barb. Olha... Fica o Poison Barb. É troco. Give. Yes. Tinha-me enganado ali. E vamos com o Pimple lá à frente. Pimple vai com o Amulet Coenzinho. Vamos falar com o Professor aqui num instantezito também. Ao ver se estes não querem nada. Tadã... Tadã... Ok. Temos aqui o professor O que é que o professor quer? Aqui Oh, professor Kukui Hey there, what's going on? Your eyes are shining astral bright It's something big and only something amazing Apanhamos um freaking mute The ultra-ormal open like right in front of us And there really are ultra-beasts in there Oh, you got to see the ultra-ormal Ultra-beasts, that is amazing Oh, you Okay Mount Okulani Route 10 Deixa eu ver, será que ainda conseguimos ter outro encounter hoje? Nós temos a cidade toda para explorar, é só isso Este episódio já teve Observatório, Mount Okulani I mean, deixem-me só ir Deixem-me só ir, se a chover O slow pace deste jogo começa a A ficar ali tipo um bocadinho O slow pace deste jogo Eu acho que explorámos o Mali Garden todo Aqui ao lado Temos a Lily Oh, would you mind if I ask you something? O que é que tu queres? You want to go to the ruins? You want to go to the ruins? Yes Go by yourself You idiot I can do this I can do this Yes, yes Eu quero ir aqui Ver este Ok, esta ceninha do Zygarde E agora Nós devemos ter aqui Muita coisa Oh, mais doce Professor Well, hello there Rotom Are you feeling nice and confident in that Pokédex of yours? Never better Este é o Professor Oak Samson Oak Ele não é o Oak de Kanto É um primo Ou é mesmo o Oak Eu já nem me lembro Sam Yonkukui mentioned you to me I mean, eu não sou um mestre de qualquer mão Peço desculpa guys Peço desculpa Keep Rotom safe I'll be in the Mali library if you need me Hmm Será que temos que ir à livraria? Se fazer cenas? Não sei Vamos ver Temos uma cidade inteira para explorar E estamos praticamente No fim do episódio Temos isto Isto aqui I mean Sai fora Sai fora Temos coisas por aqui Vamos ver O que é isto? O que é isto? Isto é o barzinho Vamos só ver se aqui alguém dá alguma coisa Nós temos sempre que explorar Nunca sabe o Deca Sort vai terminar Nunca sabe Mais vale explorar Eu Porque eu até nem sei As coisas deste jogo assim De cor Ei Bofia Route 10 Deve ser aqui para baixo Você é um amigo amigo Você não pode ir para a livraria Você pode ir para a livraria Ok Ele diz mesmo para irmos à livraria Por que não? Por que não? O que é isto? O que é isto? Eu nem estou a ler Eu nem estou a ler Vou ser honesto Eu só quero Quero que me dê emca O que é isto? Não Eu não estou aqui para comer Oh isto é a cena de sushi Bom Faz sentido Faz sentido Isto é Trade my swine up for your need and meal Um dia Um dia Tinha ali mais um gajo no canto Nós temos que saber se ele quer alguma coisa Ok Não quer nada Não quer nada E ainda bem Isto agora Podemos dar aqui a volta Are you looking for route 10? Oh Aqui Para aquele lado é route 10 Mas nós não podemos ir para lá Óbvio Tem alguma coisa para este lado O que é que é isto? Oh isto é o barbershop Alô Oh Não Eu não queria Ok Eu não estou interessado em mudar o meu boneco Não Só quando tivemos que ir para a liga Quando tivemos que ir para a liga Tivemos que ir todos os pipis Isto é a loja de roupa Eu depois Tiro aí um episódio para ver isso tudo Temos aqui um poliwhirl e um magnamite Existe alguma coisa para aqui? Grimer eat garbage O que é isto? Não podemos ir para aqui? A recycling plant I mean Ok E ir para aqui Alguma coisa? No A não ser que Não Nós temos que ir diretamente para a library E aqui está a library 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 Lily I'm sorry I ended up getting lost Completely lost Until I have para o shop Blá 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 Olha Apple Apple está aqui E anda a perseguir-nos Anda a perseguir-nos Eeeeeeek Eeeeeek Eeeeeek Ok Things for the offer Muddale Um dia vamos enfrentar-nos Apple Um dia Não agora Definitivamente E ok Nós estamos na libreria Ok Eu até ia acabar o episódio Aqui à entrada Mas Sendo assim Parece que vamos gravar Aqui dentro Tivemos Lá está Não aconteceu muito Mas o que aconteceu é muito Muito importante Pessoal Eu espero que tenham gostado Não existe aí Pergunta do dia Ei Nem tenho Nem tenho Nem tenho Nem tenho Palavras Para o que aconteceu hoje É Incrível 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 Estou tipo Disco Disco Riscado Oh my god Temos um YouTube Mas eu vou gravar aqui Deixem o gosto Inscreva-se aí no canal Partilhem o vídeo Se gostaram Diga aos vossos amigos Para darem um olhinho Eu vejo-vos no próximo episódio Até lá Muito obrigado Fiquem bem Tchau Tchau